Este acidente foi registrado pela Polícia Rodoviária Estadual na tarde de sábado na PR-280 entre Pato Branco e Vitorino. Segundo informações, o veículo Fiat Strada era conduzido por um homem no sentido Vitorino-Pato Branco. Na altura do quilômetro 534, ainda próximo ao trevo de Vitorino, o motorista perdeu o controle do veículo e caiu nesta ribanceira, capotando várias vezes. O motorista foi socorrido pela equipe do Corpo de Bombeiros e conduzido à UPA em Pato Branco com ferimentos generalizados, mas sem risco de morte. O carro sofreu danos materiais de grande monte. Quando nossa equipe chegou no local, o motorista já havia sido conduzido pela equipe socorrista. As causas do acidente não foram informadas pela 6ª Companhia de Polícia Rodoviária Estadual, que esteve no local.